A chegada de um ciclone extra-tropical já está causando estragos na região sul do Brasil. O repórter Felipe Vicari, da Jovem Panserra Gaúcha, atualiza agora ao vivo pra gente essas informações. Felipe, bem-vindo, boa noite a você. Quais os impactos desse ciclone por aí até agora? Muito boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, muita preocupação pra toda a população do Rio Grande do Sul nessa semana por conta da atuação de mais um ciclone extra-tropical no estado. Inclusive, no final da tarde desta quarta-feira, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul acabou emitindo um novo alerta para enxurradas e também inundações gradativas em todo o Rio Grande do Sul, em todo o estado. O alerta segue válido para até as 17 horas desta quinta-feira. Já são registrados milhares de pontos sem energia elétrica, especialmente na região norte do estado, e inundações também em dezenas de cidades. Em comunicado à imprensa, o subchefe da Casa Militar e Proteção e Defesa Civil, Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, assentou que as pessoas precisam se manter em locais bastante seguros e que permaneçam também em segurança durante o período de alerta. A Defesa Civil ainda reforça que as pessoas que estiverem em regiões de alto risco ou muito alto risco, como é o caso de proximidades de rios e de encostas com risco de desmoronamento, que entrem em contato com as prefeituras dos seus municípios para que possam ser indicados quais os locais mais seguros dentro das localidades. A vigência dos alertas emitidos pela Defesa Civil segue até esta quinta-feira. Meteorologistas afirmam que o mau tempo deve se transformar em ciclone ainda na noite desta quarta-feira e, com isso, o Rio Grande do Sul poderá registrar o terceiro ciclone extra-tropical em menos de um mês. Na noite desta quarta para quinta-feira, os ventos soplam da região central para leste e também costa do Rio Grande do Sul com rajadas de até 120 km por hora. A força da tormenta, né, Lívia, é parecida com a que acometeu o Rio Grande do Sul no último mês, no mês de junho, quando 16 pessoas acabaram morrendo devido a este ciclone que também atuou no estado. Porém, a diferença de fato desta vez é que a atuação do fenômeno desta semana é mais ampla. Ele atinge o Rio Grande do Sul, vai atingir também Santa Catarina, Paraná e outros estados do Brasil. Até o final desta quarta-feira foram acumulados, né, eles acabaram passando de 150 milímetros tudo em diversas cidades do Rio Grande do Sul e também alguns pontos registraram rajadas de vento de 110 km por hora, é o caso também da cidade de Porto Alegre. Na capital, hoje, quarta-feira, o prefeito Sebastião Melo solicitou o adiamento da decisão das quartas de final da Copa do Brasil, que iria acontecer, né, às 19h, entre Grêmio e Bahia. Contudo, esse pedido, né, do prefeito Sebastião Melo não foi acatado e o jogo, então, na Arena acabou sendo adiado pelo menos por uma hora. O jogo está acontecendo em Porto Alegre, que segue com bastante instabilidade do tempo ao longo da noite de hoje. Com toda essa chuva, o tempo também, o jogo também acabou sendo mantido, porém, com atraso de pelo menos uma hora. Nas próximas horas, o ciclone, ele se deslocará para Santa Catarina e também para o Oceano Atlântico. Nesta quinta-feira, os catarinenses sentirão os efeitos dos fortes ventos, especialmente na região da Serra, né, da Serra do Sul e também no litoral sul de Santa Catarina. Já no final desta quinta-feira, uma massa de ar bastante frio entra em atuação no Rio Grande do Sul, com previsão também de temperaturas bem próximas de zero e geadas também bastante espalhadas no estado em diversos pontos do Rio Grande do Sul, já nesta quinta para sexta-feira, com temperaturas bem próximas de zero grau. Vivian. Felipe Vicari, da Jovem Pan Serra Gaúcha, muito obrigada pelas atualizações. Ainda nesta edição, a gente fala mais sobre a chegada desse ciclone extratropical.